As maravilhas estão chegando, se não gosta sai voado Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costa, te olho por baixo É o bonde das maravilhas deixando os novinho pirado Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costa, te olho por baixo Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costa, te olho por baixo É o bonde das maravilhas deixando os novinho pirado É o bonde das maravilhas vem mandando tipo assim Desce Kika vai no alto e joga o bumbum pra mim Desce Kika vai no alto e joga o bumbum pra mim Desce Kika vai no alto e joga o bumbum pra mim As maravilhas estão chegando, se não gosta sai voado Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costa, te olho por baixo É o bonde das maravilhas deixando os novinho pirado Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costa, te olho por baixo É o bonde das maravilhas deixando os novinho pirado É o bonde das maravilhas vem mandando tipo assim Desce Kika vai no alto e joga o bumbum pra mim Desce Kika vai no alto e joga o bumbum pra mim Desce Kika vai no alto e joga o bumbum pra mim Desce Kika vai no alto e joga o bumbum pra mim Obrigado.